Fala, galera! Aqui no Santos Portal, você vai saber por que o Tribunal de Contas considerou Santos a melhor cidade do Estado em gestão municipal. Santos superou 644 municípios paulistas. E quem tem pendências com IPTU ou a taxa de remoção de lixo deve ficar atento. Na próxima segunda-feira, a Prefeitura começa a enviar correspondências para 5 mil contribuintes que não tiveram os pagamentos do início do ano localizados nos registros municipais. E o feriado está chegando. Por isso, vale a pena conferir aqui no Santos Portal a programação de lazer e os eventos para o Dia das Crianças e para as homenagens à Nossa Senhora Aparecida. Até a próxima!